aqui com a gente, que é Maria Bueno. Fia, quando você vem pra cá, eu fico pensando, ah, não tem mais nada que ela possa inventar, né? Sei que pensa. Aí ela aparece hoje. Sei que pensa. Menina, mas você já inventou tanta coisa que eu falo assim, não, agora não é possível que ela vai inventar uma coisa diferente. E ela inventou e trouxe hoje pro aniversário da irmã Luísa. Arrasou. Ficou bonitinho. Bonitinho, não, bonitinho é um ferro madinho. Esse aqui ficou lindo, magnífico, maravilhoso, esplendoroso. Não tenho adjetivos pra esse bolo da irmã Luísa. Espero que ela goste, né? Com certeza ela vai gostar. Será? É, gosta de um docinho. Ah, que bom. Deus abençoe ela, né, pelo dia dela. Pelo dia, é tão bom fazer aniversário, né? Ah, é, né? Eu sei. Nós duas gostamos de aniversário. Eu gosto. Rita Maria. Dica. Todas as pessoas perguntam pra mim. Olha, você ensina a fazer as coisas e tal, mas e a decoração? Como o aniversário da irmã Luísa é um aniversário especial, assim, no sentido de decoração, que pelo menos aqui no programa, acho que ninguém nunca fez, eu acho que eu pelo menos nunca fiz. Não, só você que faz os bolos especiais aqui. Não sei. Bom, enfim. Aí eu falei assim, bom, eu vou então mostrar como que faz super fácil as coisas, porque tem gente que não tem, assim, não é que não tem criatividade, não tem uma visão, assim, do que fazer pra decorar o bolo. Então, aqui, gente, eu tenho na minha mão, conforme, eu tô tão acostumada a fazer as coisas falando que eu já tô fazendo, né? Eu tenho aqui na minha mão uma massinha americana que eu já comprei pronta, mas não é tudo que a gente faz também, né? Se quiser fazer também tem receita na internet, mas você compra pronta. Eu já fiz muito. Eu já fiz muito no tempo que foi novidade, agora já não precisa fazer mais. tem a preço acessível pra qualquer pessoa usar. Então, eu peguei um pouquinho de massinha americana e eu massageio ela com as mãos pra fazer essa rosa aqui, que aqui ela já tá finalizada e seca. Essa eu fiz ontem. Tá? Então, ela já tá mais sequinha. Ela tá mais sequinha. Embaixo ela ainda tá molinha, mas em cima ela já tá sequinha. Pode tocar sem medo, que não vai quebrar. E essa eu fiz hoje de manhã. Tá? Pra trazer, pra mostrar pra você. Então, você pega, primeiro passo, fazer o... Fazer o... Miolinho? Miolo, que é esse aqui. Tá. Tá? Então, geralmente, eu faço tudo primeiro o miolo, depois eu faço a pétala. Então, você faz o miolo. Pra fazer o miolo, você fala, nossa, tudo isso de massa? Não, você faz assim com a mão, gente, vai massageando, só as pontinhas. E tá ficando fininho. É, vai ficando fininho. Aí, você vai virando assim, ó, depois você vira assim, ó, pra dentro. Vai virando, vai virando, vai virando, ó, e vai ajeitando. Pronto. Aqui, você tira esse excesso, primeira etapa do miolo. Você só deu a voltinha e fez esse biquinho. É, pra ficar o miolinho. Tá. Aí, você começa as pétalazinhas. Aí, você vai fazendo... Nesse mesmo movimento que você fez o primeiro. É, eu vou fazendo o tamanho que eu quero, pra acompanhar aqui, né? Então, você vai fazendo, vai fazendo... Eu tô fazendo assim, gente, porque tem muita gente que não tem cortador, não tem forminha. Entendi. Então, eu tô mostrando que não é só quem tem... Ah, mas você deu um toque aí agora nessa pétala. Eu vou explicar, calma, calma, comadre. Eu falei, vai que ela passa pra próxima pétala e eu não vi. Não, não. Aí, você pega e faz isso aqui, ó. Essa pontinha aqui, que tá sobre essa aqui, você dá uma viradinha com o dedo. Aí, você vai aqui e faz isso aqui, ó. Se a quiser fazer aqui, também você pode, ó. Vai dando já uma carinha de flor, né? Aí, você vai fazer outra pétala e vai fazendo. Até completar a flor, tá? Então, pra não ficar muito tempo aqui... Tá. Eu vou só... E você vai intercalando aonde terminou... É, onde termina, você vai pondo outra. Aí, você abraça aquele lugar. Isso. Olha, eu tô tremendo, mas não é de medo não, nem nervoso, tá? É porque eu tô... Eu peguei... Eu tô com o meu bem no braço. Peguei peso, eu tô com o meu bem no braço. Ó, você vai virando, vai formando. Quando o biquinho começar a entortar pra um lado, você pega um palitinho assim e puxa ele pro meio. Olha lá. Ah! Aí, fica até um fundo. Porque como você tá fazendo molinho, às vezes ele dá uma entortadinha. Ele dá uma entortadinha. Aí, você vai virando. Gente, olha, ela começou aqui e já tá com... Ó, aqui, ó. Quatro pétalas. Isso aqui, você pode usar fécula de batata ou amido. Pra você ficar mais fácil, pra não ficar marca de dedo. Ó, aí vai virando, gente. Ó. Olha que coisa mais linda. Vai formando. Muito lindo. Aí, eu só vou fazer mais uma, tá? Porque... Esse aqui é amido de milho? É, amido de milho. Amido de milho. Você vai pondo amido de milho na mão, que ele vai dar a firmeza pra ela. Vai ficar durinha, tá? Olha, inclusive, pra você que tá acompanhando aí essa receita, nós vamos passar aí no rodapé do seu vídeo, os ingredientes pra você produzir também essa mesma decoração que a Maria Bueno trouxe hoje, a chefe Maria Bueno trouxe pro bolo da irmã Luísa. Mas você também vai encontrar todos esses ingredientes no nosso canal no YouTube. Entrou no YouTube, põe lá no busca, arroba programamulher.com, ponto é por extenso, tá? Então, arroba programamulher.com no YouTube. Achou o nosso canal? Aí vai na aba de descrição do programa ao vivo. Já tá lá, tudo prontinho, bonitinho, pra você só anotar e copiar igualzinho. Após você fazer ela, você corta com a faquinha aqui, ó, bem rente, bem rente aqui no rodapé aqui. Ah, tá, não precisa de... Esse excesso de massinha que sobra, você continua trabalhando depois. Aí, ó, você vai ajeitar certinho e colocar em algum lugar pra repousar. Aí você coloca ali. Depois que ela secou, você viu que ficou bonitinha, né? Ficou linda. Deixa eu mostrar aqui. Olha, quem que vai mostrar aqui pra mim? Você mostra pra mim no detalhe, Carlão? Essa foi a que ela fez aqui agora, ó. Tá vendo? Foi a que ela fez aqui agora. Ela só vai ficar descansando aqui pra secar. Tá. Aí depois que ela secou, igual essa que eu fiz de manhã, e ela já secou, você vai pegar esse pó. Você pega o pó da cor que você quiser. É comestível também. É comestível. E vai passar onde você quer. Se você quer mesclar, você passa os dois, né? Esse é anacarado. Esse chama pisca, né? Mas é anacarado. Também conhecido como anacarado. Tá vendo? Aí você vai passando rosa, amarelo, a cor que você quiser, vermelho pro Natal. Só depois de seco? Depois de seco. Se quiser passar antes, também pode. Cadê? Mas dá medo de amassar? Só que aí, se você quiser passar antes, você pode. Só que você pode quebrar a pontinha, ela tá muito sensível ainda, né? Tá molinha, né? Então é melhor esperar ela secar, porque aí, só pra mostrar, você pode passar, mas só que aí você não vai ter essa facilidade que você tem com essa aqui, que você pode até pegar na mão pra ir virando, tá? Então é isso aqui, tá? Só pra pessoa ver que é fácil. Essa parte. Pode fazer flor à vontade, porque vai e pode, ela dura de acordo com a validade na massa, tá? Ah, entendi. Então na embalagem vem a validade da massa e a flor, depois de manipulada, também tem a mesma validade da massa. Tem. Então, você pode fazer antecipadamente durante quase que um ano. Só que dependendo da cor que você fizer, ela vai ficar meia clarinha. Entendi. Então, às vezes, o que que eu faço? Eu quero uma mesclada. Então eu pinto, eu faço ela na cor com o corante, depois põe no sol. É dois minutos, um minuto, ela fica do jeito que eu quero. Aí você só dá o brilho. Porque você põe no sol, segura com o prato no sol, assim, só um pouquinho. Não pode pôr. Você aproveita pra produzir a vitamina D, vai no sol, segura um pouquinho, produzir a vitamina D, você volta. Não pode pôr em micro-ondas, não pode pôr nada. Você tem que deixar em um lugar livre. Arejado. Arejado pra ela secar. Aqui eu coloquei água, gente. Aqui é água. Água pura. E esse corante, eu trouxe pra você ver, é um corante gel, chama rosa neon. Esse que eu usei pro bolo. Rosa neon. Você põe a cor que você quiser, mas pra sair dessa cor, tem que ser esse rosa neon. Então eu vou... Um pouquinho assim? É. Eu vou... Como eu não vou usar o pincel, então eu vou usar ele mesmo. Ó, você pode espalhar aqui na bandeja, na água, e vai ficar essa cor, ou mais forte, a cor que você quiser. Você olha assim, Rita Maria, você acha que não vai ficar neon. Ó, essa cor aqui. Essa cor aqui. Clarinho assim? É. Que barato. Se você quiser mais, um pouquinho mais, você coloca mais uma gotinha. Gente, é pouquinho mesmo que ela tá colocando. Olha, pode ver, é gel neon. Gel neon. Se você quiser fazer pro Natal, pra qualquer outra coisa, usa vermelho, usa verde, vai ficar lindo. Com certeza. Pra coisar. Gente, isso daqui não dá certo com papel arroz comum. Aquele de folha lisa que faz foto. Tá. É outro método que se quiser eu posso mostrar depois do outro dia. Tá bom. Dissolve na água o corante e mergulha a folha aqui dentro. Esse é um importado, você disse? Esse é uma folha de arroz, só que ela é mais concentrada, ela é diferente, é importado. Tá. Tá. Se quiser saber onde encontra, é na casa de produtos japonês. Eu vou pôr logo duas de uma vez, porque assim vai mais rápido. Ó, ela vem com esses detalhes, tá? Uhum. Tá vendo? E eu coloco sempre essa parte pra baixo, mas eu viro também, eu mexo aqui como se fosse uma coisa normal. Aí fica aqui alguns segundos, alguns minutos, um minuto mais ou menos. Se eu quiser ele mais firme um pouco, eu tiro um pouquinho antes, mas tem que deixar aqui mais um segundinho. Aí deixa aqui. Enquanto ele vai hidratando? Ele vai amolecer, mas só que você tem que tomar cuidado, assim ele amolece muito. Tá, não pode amolecer muito. Não. Por isso que eu já... E também nem fica duro. Não. Ó, esse aqui eu vou tirar já. Ó, vou colocar aqui. Então, você coloca aqui, você faz o movimento que você quiser. Ó, vou colocar assim, tá? É que essa bandeja... Tira pra mim daqui, Rita. Tira. Por favor. Não. É pra tirar a fécula só. Então tá aqui, ó. Tá pronto. O prato você vai usar. É, só pra eu mostrar aqui pra pessoa. Ó, vou pôr aqui, tá? Só pra eu mostrar aqui no branco como que fica. Porque dá pra você fazer... Quem não tem essa tapete, gente, usa saco plástico. Ó. Vou pegar aqui e fazer aqui, ó. Porque a pessoa, ai, eu não tenho esse negócio, mas eu queria fazer. Gente, a ruga dele é você que faz. Tá? Do jeito que você quiser. Tá? Ó, olha aqui. Isso aqui. Tá bom? Tá facinho de ver. Que barato. Dá pra ver. Ó. Aí você fala, mas e o palito? Você põe aqui o palito, bem aqui no meinho, que ele vai secar e vai ficar duro aqui. Vai grudar no palito? Vai. Esse aqui é os maiores. É a mesma coisa. Deixa eu puxar pra cá um pouquinho. Ó. É que no tapete ali não dá pra ver o rosa, né? Ó. Se grudar, gente, vai lá na água com ele de volta que ele solta, tá? Muda de lugar sossegado. Só que tem que voltar na água. Ó. Vai fazendo isso aqui. Ai, que legal. Aí você faz, Rita, ele tortinho pra um lado, tortinho pro outro. Com quantas preguinhas você quiser fazer, você vai movimentando ele aqui. Ó. Ó, você puxa aqui. E aqui o palitinho. Olha que legal. Igual da irmã. Da que eu fiz da irmã. E aí a gente olha no bolo pronto, a gente vê tanto os maiores quanto os menores nesse movimento. Parece que bateu o vento, parece que é uma folha... Dá pra mostrar um pouquinho mais de detalhe? Só pra mostrar. Ó, esse grudou porque eu tirei de lado do tapete, ó. Vou colocar aqui de volta. Ó. Ó que legal. Ah, ele hidrata novamente, você consegue manusear. Você consegue tirar ele da cola. Ó. Aí você traz ele aqui. De novo. E coloca aqui, você faz o movimento de novo. Ó. Não perde, não estrada, tá? Então, é um trabalho super legal pra você fazer, porque você não perde. E também você pode guardar conforme a validade do produto que vem na caixa. Tá bom? Aí aqui, ó, você dá uma viradinha. Enrosca. E prende o palito. Ele vai colar, gente, porque ele seca num instante. Vou tirar isso aqui daqui, porque nem eu sei. Não deu pra ver. Não deu pra ver. Aí ele vai ficar aqui, ó. Olha aqui. De um lado, ele tá brilhante. Ah, eu não tinha observado isso. De um lado, ele tá brilhante. Do outro lado, ele tá fosco. Hum. Então, esse lado que fica no plastificado, no plástico, em algum lugar, ó, tá vendo? Aqui já não dá pra mexer, senão ele vai, já tá colando, já tá secando. Entendi. Aqui tem ar-condicionado, seca mais rápido. Olha aqui como já dá pra virar, ó. Tá vendo? Aqui dá pra virar o palito e o palito já grudou nele, já deu pra perceber? Deu? Aqui você... Você olha lá. Ele deu junto, ó. Pode fazer isso pra você ver aqui. Você vai sentir ele duro. Ó. Tá sentindo duro? Tá dando pra ver. Não sei você de casa aí, ó. Tá bem aqui, ó. Tá vendo aqui o meu dedo, ó? Já endureceu aí. Já tá endurecendo. Então, você vai enfeitar um bolo, você faz no dia seguinte, no dia antes pro dia seguinte. Entendi. Você deixa em lugar arejado, seco, sem umidade. Que ele seca rapidão. Se tiver chovendo, se tiver frio, se não tiver lugar arejado, seco pra ele secar, você coloca um pouquinho com a tampa do forno aberto, liga o forno, aquece e coloca dentro de uma forma, o saquinho ou o tapetinho, dentro do forno e desliga. Ele vai secar em cinco minutos. Ah, que legal. Ó. E ele parece... E olha, é verdade. Aqui, ó. O brilho e o sem brilho, ó. Nós vamos mostrar aqui pra você. Tem um lado que é brilhante e um lado fosco. Tá vendo? Não sei se você consegue ver. Aí você usa... É a mesma peça, só que de um lado fica brilhante e do outro lado fica... Fosco. Ó, vou aproveitar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se a gente consegue pegar o brilho aqui. Vira ele de ladinho, assim que dá pra... Acho que dá pra ver. Não dá pra ver. Ele tem... Tô tentando pegar o... Ele tem um brilho dele mesmo. Agora, se você quiser passar aqui nas laterais, dourado, prata, se você quiser com um pincel passar alguma coisa... Em que momento eu posso fazer isso? Depois de seco? Depois de seco. Ah, tá. Aí você pode passar dourado, prata, alguma coisa. Olha aqui, ó. Agora ficou mais brilhante ainda. Então, eu tô passando do lado brilhante. Tá vendo, Rita, Maria? Que lindo que fica. Fica lindo. Eu gostei demais disso, Maria. Então, agora... Olha a ideia pras boleiras. Então. Pra fazer um bolo diferente. Você pode até fazer e deixar aí guardadinho, lugar seco, arejado. Aí a pessoa pedir um bolo de última hora, você vai mandar o bolo. Olha aqui. Tá vendo que lindo que fica? E aí ele não quebra. Pode comer, porque é comestível. Só o palito que não, gente. Não pode usar palito de macarrão, que sempre eu uso, porque ele tá mole, então não tem jeito. Tem que usar palito de churrasco ou de dente, né? Assim, pequenininho. Se for pequenininho. É, mas olha, engraçado que você pinta de um lado e aparece do outro também. Você já percebeu? Ah, é verdade. Ficou perolado. Ficou perolado. É. Então, você pode perolar, você pode fazer diversas cores e fazer um bem bolado, fazer um negócio legal. Então, nós vamos aproveitar, Maria, que no próximo bloco você vai usar esses recursos que você nos ensinou agora, pra nós decorarmos o bolo da irmã Luísa. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pro nosso intervalo, se prepara aí, você que ainda não ligou pra participar do nosso sorteio, ligue porque vai ser no próximo bloco, tá? Então, vai ligando, 1938719620, pra mandar parabéns pra irmã Luísa. Você pode ligar pra fazer o seu pedido de oração, você pode ligar pra participar só do sorteio, mandar um oi pra Maria, mas vai ligando pra gente colocar o seu nome no sorteio, 1938719620. E lembrando pra você, que esse bolo especial que Maria Bueno está ensinando hoje aqui, você a decorar com essas flores, com estes, ah, esses arabescos, eu achei lindos demais, esses movimentos em cor de rosa, olha que coisa mais linda. Maria, você vai ter esse vídeo depois pra você ver e rever, ouvir novamente toda a explicação da Maria Bueno pra você reproduzir aí na sua cidade, que é algo com certeza bem diferente. Olha isso! De lado, de frente, ele tá magnífico. E lembrando que esse bolo que é pro aniversário da irmã Luísa, também é um presente da Maria Bueno, então eu quero convidar você também dar um presente pra irmã Luísa, você pode fazer o depósito no valor que você quiser, pode ser um pouquinho só, Rita Maria? Pode. Eu tenho certeza que você, doando um pouquinho com um pouquinho de alguém, ou você que quer dar um presente melhor pra irmã Luísa, aí você pensa o seguinte, eu daria uma blusa para a irmã Luísa. Qual o valor dessa blusa? Faça o seu depósito através do Pix, como tá mostrando aqui pra você, é muito simples, se você vai entrar no app do seu banco, a chave Pix é o e-mail e você só vai digitar sócios, no plural, né? Sócios, arroba sj.org.br. É uma forma de você presentear a irmã Luísa e fazer desse aniversário de 85 anos algo especial na vida dela, porque o sonho dela é ver a igreja pronta, eu tenho certeza, e ela chorou na quarta-feira porque ela falou assim, ai não sei se eu vou conseguir ver, vai sim irmã, a senhora vai conseguir ver, porque nós vamos conseguir cumprir os nossos compromissos e terminar o mais rápido possível essa igreja pra alegria do seu coração. e mais pessoas serem abraçadas pela evangelização, é que nós fazemos aqui através da TV Século 21. Então, tá aí a ideia do presente da irmã Luísa em forma de doação. Faça isso. Pix tá aí. Basta você apontar a câmera do seu celular ou colocar a nossa chave Pix, que é o e-mail sócios, arroba sj.org.br. E esse bolo lindo, você vai ver como ele está por dentro também e como decorar depois do intervalo. A gente volta já. Nesta segunda-feira nos conectamos com a história do Coronel Marci Elber. Vamos conhecer e nos emocionar com as provas de superação enfrentadas pelo Coronel durante a sua carreira. Eu te espero aqui, segunda-feira, sete e meia da noite, na Rede Século 21. Eu decido de indire o dia 27 de outubro, uma jornada de desigualdade, de preguiça, de penitença, a qual eu invito a unir-se no modo que riterrão oportuno as irmãs e irmãs e irmãs de levar a confeção cristiana, de apartamento de outras religiões e a quanto a não ocorre a causa da paz no mundo. Esta é a serva de Deus Luisa Picarreta, que soube viver na divina vontade e conheceu na terra as alegrias do céu. Quer saber mais? Acesse o site www.divinavontade.com Acesse o site www.divinavontade.com www.divinavontade.com Estou feliz, estou muito, muito feliz, sabe por quê? As telhas chegaram, sim. Esta madrugada chegou o caminhão cheio do nosso telhado, de Mato Grosso do Sul, louvado a ser de Deus. Muito obrigado, queridos amigos, é vocês que estão fazendo isso. Muito, muito obrigado. Todos os dias rezamos, pedimos a Jesus por nossas necessidades mais urgentes. Acenda uma vela das mãos ensanguentadas de Jesus em seu altar e complete o seu momento de oração. Disponíveis em vários modelos para se adequar à sua necessidade. Adquira agora a sua vela Mãos Ensanguentadas de Jesus pelo site shoppingcatolico.com.br ou ligue 0 operadora 19 38719620. Olha só, eu estou aqui olhando com muito carinho os parabéns que as pessoas estão mandando para a irmã Luísa, ligando no 19 38719620. E aí, entre esses parabéns, eu fiquei mais feliz ainda porque a Maria do Carmo Alves, da cidade de São José do Bom Fim, na Paraíba, ela disse sim! Ela ficou sócia e veio para a nossa família evangelizadora. E eu fico muito feliz. Eu quero agradecer a Maria do Carmo Alves, que se tornou uma nova sócia, mas também agradecer todos os sócios e sócias que ao longo destes mais de 40 anos de evangelização que a irmã Luísa e o padre Eduardo vêm fazendo através da Associação do Senhor Jesus, né? E há quase 25 anos através da TV Século XXI, porque eles começaram em outras TVs. Quem assistiu o programa Mulher.com na quarta-feira viu e ouviu a irmã Luísa explicando como começou essa evangelização. Então, são muitas pessoas, sócios e sócias, que até hoje nos ajudam. E aqui eu tenho mais duas sócias, que é a Sandra Maria Pires Marinho, já é sócia há 21 anos aqui desta obra. Ela é da cidade de Campinas e ela colocou aqui, feliz aniversário, irmã, saúde e alegrias. E a Elmira Maria Harmani Tirabassi, de Boituva, São Paulo, sócia há mais de 6 anos, ela também mandou aqui, né? Parabéns para a irmã Luísa, para a família da Rita Maria, por todos da família, para Maria Bueno e pelos padres da Século XXI. Legal, Maria! Nós estamos ganhando parabéns também junto com a irmã Luísa. Olha que coisa boa! Obrigada, viu, Elmira? Mas o que nós queremos mostrar agora para vocês, antes de continuar aqui com a Maria Bueno, é que tem muitas pessoas que deixaram um carinho para a irmã e a gente vai mostrar o primeiro vídeo agora. De onde vem esse vídeo? Da cozinha aqui, da Associação do Senhor Jesus. Vamos ver! Irmã, nós aqui da cozinha desejamos para a senhora um feliz aniversário, muita paz, muita luz e um feliz aniversário! Feliz aniversário! Olha aí! Só que a irmã Luísa está aqui já nos estúdios, daqui a pouquinho a gente vai vê-la, ela e o padre Eduardo. Então, vai mandando aí os parabéns, ligando no 1938719620. E aqui com Maria Bueno, nós vamos dar mais um toque desse bolo nessa decoração, né, Maria? É, eu deixei só um pedacinho para colocar, gente, isso aqui é massa folhada, você compra também industrializada e você vai colocando os pedacinhos aqui, ó. Então, coloca aqui na cobertura. Pode virar um pouquinho mais ali? Isso, que aí ele vai conseguir... Aqui na cobertura, você coloca... Deixa eu virar para cá. Você coloca no glacêzinho aqui a altura que você quiser, desejado, tá? Então, ó, você vai intercalando e vai colocando carinhosamente, porque ela é sensível, e você vai pondo aqui, tá? Se você quiser finalizar, você deixa só um pedacinho para colar a flor, tá? Aí você coloca aqui, ó, tá bom? Aí finalizou, você vem com a flor que você quer, você coloca a flor aqui para ela colar aqui. Você tem que eleger um lugar, então, para ser a frente. Tem, tem para você ter comando aqui do trabalho que você vai fazer. Aí aqui, ó, você coloca a flor onde você quiser, tá? Ó, aí eu coloco algumas bolinhas para ficar... Essas pérolas. É, umas pérolinhas. Gente, parece pérola de verdade, não parece, Rita? Parece. Então, para ficar assim, sutilmente bonitinho. Pronto. Só um pouquinho assim. E aí, gente, você põe... Faz esse arabesco aí em casa. Faz esse arabesco aí e coloca do jeito que você achar que deve. Ó, aí vai colocando. Põe deitado, põe de pé. Aí é com você. Ó, põe entre meia flor. Ó, tá vendo? Aí vai colocando. Deixa eu virar para mim, porque senão eu não enxergo. Fica melhor. É. E olha, esse trabalho que a Maria Bueno fez, eu já... Na hora do intervalo, eu já peguei um pedacinho, porque ela falou que é comestível, não tem gosto de nada, né, Maria? Não. Então, não interfere nem em receita salgada, nem em receita doce. Não, pode usar na doce e na salgada. Olha, esse ficou bem menos, né, que esse da irmã Luiz, mas ficou bonitinho também. Eu tô pondo na boca? E ele vai dissolvendo. Ele é, ele é comestível, né? Então, a pessoa pode comer sossegada, pode deixar a criança comer, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Não. Maria Bueno, a gente... Você vai ficar conosco até o final do programa, mas a gente já vai colocar aí as redes sociais, o telefone. Maria Bueno, ela tem feito bolos incríveis aqui, mostrando pra nós que a arte da confeitaria, a arte de fazer um bolo de aniversário, vai do seu capricho e aprende, põe em prática, que é isso que nós queremos, né, Maria? É, são coisas fáceis de fazer que é só criar uma ideia e cumprir. Tem tudo pra você ter uma coisa bonita num bolo, ser simples de tudo. Só que ele fica espetacular. Ficou espetacular. Eu quero te agradecer. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns pra irmã Luísa, que ela tenha muitos e muitos anos de vida pra gente comemorar junto. Oba! É isso que nós queremos. Inclusive, tem mais pessoas que estão lembrando aí do aniversário da irmã Luísa e ela fez questão de mostrar que hoje ela ganhou os presentes aqui, como você tá vendo, além do bolo da Maria Bueno, esse bolo lindíssimo, ganhou flores e com tanto carinho trouxe pra nós aqui no estúdio pra nós podermos mostrar pra vocês os presentes da irmã Luísa. Então, pra você que está aí olhando essas flores, olhando este bolo, então, olha só que coisa mais linda, 85 anos da irmã Luísa.